A tocha olímpica passa por Piripiri dia 10 de junho. Há menos de um mês na passagem, os últimos ajustes estão sendo realizados pelo Comitê de Organização da Prefeitura Municipal. E hoje nós nos reunimos aqui com as equipes de trabalho, nesse sentido de organizar, planejar, ver os detalhes de cada momento, da chegada da tocha, do evento cultural que vai acontecer na Praça da Bandeira, do encerramento da saída da tocha da nossa cidade, que seguirá o percurso para Campo Maior. Então é mais uma etapa do nosso processo de organização de planejamento, da passagem da tocha aqui em Piripiri, que para a gente é uma satisfação muito grande, afinal é um evento de caráter internacional e é um evento único para a nossa cidade. Estamos também trabalhando na perspectiva de envolver outros segmentos para acompanhar a passagem da tocha olímpica aqui e sensibilizar todo mundo a acompanhar, a vivenciar, a construir em si esse sentimento olímpico e na perspectiva de que as pessoas se sintam motivadas, sensibilizadas, animadas para participar e acompanhar a passagem da tocha olímpica aqui no nosso município. A tocha vai vir de Ipiracuruca, passando também por sete cidades, divulgando o Parque Nacional. A previsão de chegada aqui no município de Ipiripiri é por volta de meio-dia do dia 10 de junho, passando por cerca de oito quilômetros dentro da cidade e pelas mãos de 36 pessoas num revezamento. Na cidade do Mor, uma programação cultural está sendo preparada, com música, show de humor e atrações locais. A tocha permanecerá durante 15 minutos, mais ou menos, no evento cultural que deverá acontecer na Praça da Bandeira. Então, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura, estará disponibilizando duas atrações culturais aqui para a nossa cidade, o Amaury Juca e o Wagner Ribeiro, o Grupo de Ipiri. E, além dessas atrações culturais, nós estamos também organizando apresentações culturais da nossa cidade, as apresentações locais e para que a gente possa ter um belíssimo evento cultural durante a passagem da tocha aqui em Ipiripiri. Em menos de um mês, a tocha olímpica percorrerá seis cidades do Piauí, Parnaíba, Piracuruca, Ipiri, Campo Maior, Aldos e Teresina.